Agora sim, estou aqui pra fazer um convite pra você que está ligado conosco aqui no programa Cidade Show na Record News. A pousada, tem piscina, café da manhã, fala pra nós. Café da manhã, serviço de camareira, piscina, os apartamentos com ar-condicionado. Ah, e a praia é maravilhosa, assim, o surf e tudo é maravilhoso. Até a baleia, é muito legal falar que no inverno tem uns passeios muito legais de observação de baleia, quem curte é bem massa. Então tá aí as gurias, todo mundo, a família toda convidando pra conhecer a praia. Ferrugem. Pousada. Ferrugem. Na cidade, Garopaba. Ah, vem pra cá.